Mais uma aqui do disco novo. Essa aqui, enquanto eu afino, eu vou contar a história dela. Eu fiz essa aqui pra patroa. Aliás, várias eu faço pra patroa. Mas essa eu fiz naquelas... Todo casal passa por isso, de discutir a relação. E aí, eu fiz essa música aqui um dia pra acabar com essa discussão ali no momento. E, pelo visto, deu certo. Mais ou menos assim. Não faço pra te aborrecer. Nem eu me entendo direito. Meu jeito não dá pra prever. Às vezes dá defeito. Não tô triste nem tô deprê. Apenas estou sossegado. Não há o que esclarecer. Não há nada errado. Às vezes o silêncio tapa os buracos. E o amor prossegue intato. Às vezes o silêncio tapa os buracos. E o amor prossegue intato. Já sei o que vai me dizer. Você é muito enigmático. Tem toda razão, pode crer. Não sou nada prático. Mas deite aqui perto de mim. Vamos acalmar um abraço. Gostar geralmente é assim. Tchau. 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 Serginho Carvalho. J.R. Eric Chica.